Olá, tudo bem? Modificação do Vale Gás. A modificação do Vale Gás é uma promessa do governo federal para ampliar, alcançar mais públicos, não somente os beneficiários do Bolsa Família, mas todos que têm uma renda que está adequado a receber o Vale Gás também vai participar. Então, até o final do ano, a promessa é de um total de 20 milhões de brasileiros para terem o direito ao Vale Gás e, por isso, teve algumas modificações. Muita gente está acostumada a ver o dinheiro cair na conta na data do pagamento do Bolsa Família, mas não vai funcionar mais dessa forma. A gente vai estar complementando esse vídeo. Em seguida, a gente traz mais informações, mas, nesse caso, vocês tenham dúvidas. Eu sei que uma metade dos beneficiários gostaram, acharam bacana, outros não. Então, entenda tudo agora. Bom, olha só. Ainda esse mês, você vai receber em dinheiro normalmente como estavam acostumados a receber, mas vai ter a modificação já nos próximos meses. Qual vai ser a modificação? Bom, primeiro, é um projeto que já foi assinado, tá? Então, o presidente, ele já aceitou essa proposta. E, para que você entenda, as redes de postos de distribuidora, como é isso? O vendedor de gás, tá? Então, o vendedor de gás, ele vai poder se credenciar de forma voluntária. E, quando ele se credenciar, ele vai aceitar que você vá lá e pegue o gás, né? Na data correta, você vai lá e retira o gás. O dinheiro não vai cair mais na conta. Isso a gente está falando para os próximos meses, tá, gente? Então, a princípio ainda vai cair o dinheiro na sua conta. Mas, em alguns meses, esse valor, ele vai ser depositado diretamente para a empresa de gás, ok? Então, qual a vantagem que vai existir nisso? Uma vantagem que muitas pessoas vão entrar dentro do programa Vale Gás. A vantagem também é que terá um pouco de dificuldade para te bloquear ou te cancelar. Caso isso venha a ocorrer, ele vai ter que te avisar. Porque já pensou? Você, com um botijão de gás nas costas, indo lá e chegar lá e falar que não tem direito. Então, vai ter que ter um aviso a você. Então, não vai pegar as pessoas de surpresa. Por outro lado, quem vai sair ganhando mais, lógico, é o governo. Por quê? Porque hoje, o gás de cozinha, ele sai da refinaria por um preço abaixo da metade do valor que é vendido. Então, vamos dizer assim, que ele custa hoje uma faixa de R$ 50, R$ 60. E quando entram os impostos, as taxações, e aí passa para o dobro, né? Então, vai para R$ 110, R$ 120, R$ 140. Então, o governo, provavelmente, não vai pagar mais essa taxa. Então, que no caso, iria para a sua conta diretamente. R$ 100, R$ 110, R$ 120, R$ 130. Quando o gás aumentava, tinha que aumentar o valor. Então, agora, ele vai pagar diretamente a distribuidora, que vai pagar um valor menor. E isso vai gerar uma renda a mais de sobrando. Vai ter uma renda sobrando para o governo. E assim, segundo o governo, vai poder aprovar mais pessoas. Porque o governo realmente está sem verbas, principalmente para os serviços sociais. A grana está um pouco curta. A bancada econômica tem brigado muito com o governo para não poder liberar, porque não tem realmente dinheiro em fundos. Mas para que as pessoas não fiquem sem receber, então é um mecanismo que eles estão utilizando. Então, será que eu vou ter que ir buscar o botijão de gás? Bom, para entrega, aí é um outro departamento. Se você tiver o dinheiro em mão, você pode entrar em contato com eles. Eles aí entregam para você. Mas é para retirada nos postos, tá bom? Então, já nos próximos meses, a gente vai trazer mais atualização para você sobre a data que irá realmente começar. Então, é um projeto que para o governo vai dar super certo, mas infelizmente muita gente não gostou. Tem gente aí que dura quatro meses com gás, então ali tinha um dinheiro a mais na sua conta, na sua mão, e agora vai ter que realmente somente pegar o gás, tá bom? Então, eu vou estar atualizando vocês. A gente vai trazer mais novidade. E caso ainda assim você tenha dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e até mais.